E depois de muita chuva, o sol voltou a brilhar em Maringá. Eu estou chegando aqui na sede do Sebrae para o lançamento do Prêmio Sinduscom. Um delicioso café da manhã foi preparado para receber empresários de construtoras e empresas fornecedoras do setor da construção civil. E você é o meu convidado. O Prêmio Sinduscom Noroeste Paraná está em sua terceira edição. E o Prêmio Fornecedor Sinduscom Noroeste Paraná em sua segunda edição. O objetivo da iniciativa é coroar os resultados positivos da busca por excelência e o trabalho de aperfeiçoamento realizado junto às empresas de construção civil nos últimos anos, por meio de projetos de capacitação e consultoria. A entrega dos prêmios está prevista para o dia 9 de novembro de 2012. E um grande público compareceu no café da manhã para conferir as condições e os critérios de avaliação para este ano. E acima de tudo, né Mauro, é uma iniciativa inédita no Brasil, né, esse prêmio? É, é um prêmio singular. Na forma dele, na forma técnica, como eu já expliquei na apresentação, ele é inédito, não existe. Quanto mais aos quatro quesitos que são analisados, ele é um prêmio de auditoria, né, não é um prêmio de destaque, é um prêmio de análise técnica mesmo. Então é muito importante que as empresas aproveitem o transcurso do próprio prêmio, né, e que se sagrem vencedoras. Será muito importante a gente, né, estar premiando empresas de qualidade, que têm compromisso com a sociedade e com a qualidade das suas obras. O prêmio, nesse ano, foi dividido em três categorias, né, e são dois premiados, primeiro e segundo lugares. Ele mantém os quatro quesitos do ano anterior, né, que é a qualidade, gestão da qualidade, gestão ambiental, saúde e segurança no trabalho e a responsabilidade social empresarial. E ele teve uma mudança no seu checklist, incluído mais itens para que haja um diferencial maior entre uma empresa e outra, visto que as empresas têm uma qualidade muito grande aqui na região de Maringá e a disputa é alta e a diferença muito pequena. Qual o seu recado, né, para as empresas que estão aí se preparando para participar do prêmio? É, o que a gente pode pedir é que vocês participem, é uma auditoria independente que vocês vão ter, vocês vão estar sendo auditados pelo SEBRAE, pelo SENAI, pelo SINDUSCOM, vão poder identificar os gargalos que vocês possuem, né, e se aprimorem, se aprimorem, se capacitem, se preparem para que vocês possam levar esse prêmio para casa. A participação do SENAI nesse prêmio, nós fizemos a descrição de alguns itens que são requisitos para a empresa cumprir e ter a sua pontuação e daí obter a nota para o prêmio, principalmente na área de meio ambiente. Então nós fizemos todo esse trabalho de descrição dos requisitos que a empresa tem que cumprir para obter pontuação e também fazemos a auditoria agora em cima desses itens que foram descritos, para que a empresa possa ter a pontuação nesse requisito de meio ambiente. E aí, como o meio ambiente é um item importante dentro do prêmio, a empresa consegue, a partir de como ela faz o processo de tratamento dos resíduos sólidos na obra, ela consegue daí ter uma pontuação e essa pontuação é significativa para a obtenção do prêmio. E a expectativa para esse ano? A expectativa é ótima, né, a gente tem tido aí nas edições anteriores uma participação bastante expressiva já, com resultados muito bons. Eu imagino que para esse ano os resultados serão melhores ainda, porque o prêmio vem ganhando corpo, vem ganhando importância, né, e tendo um significado muito grande dentro da cadeia da construção civil. Não só para construtoras, mas também para fornecedores e tudo mais. Então as expectativas são ótimas. O papel do SEBRAE no prêmio é principalmente o quê? Uma, nós ajudamos a formatar o prêmio desde a sua primeira edição, ou seja, então tudo que está sendo feito teve a parceria do SEBRAE. E também, além da formatação do prêmio, o quê? O SEBRAE participa nas auditorias, ou seja, cada empresa recebe uma ou duas visitas do SEBRAE, também para ser efetuada a auditoria por técnicos do SEBRAE. O que você achou dessas novidades para esse ano? Olha, na verdade, a cada ano nós incentivamos o quê? A ter um padrão a mais, por quê? É uma forma também de tirar as empresas, de uma certa forma, da zona de conforto. Ou seja, se eu participei da versão 2 e a versão 3 é a mesma, então eu já sei exatamente o que vai ser pedido. Então o que nós fazemos como organizadores? A gente coloca um patamar a mais, para ser justamente uma surpresa, e, de uma certa forma, induzir as empresas a buscarem mais tecnologia, mais inovação, para se manterem competitivas. A categoria fornecedores, segundo ano, como que você avalia a participação no ano passado? E esse ano, se houve algumas mudanças? É muito importante para nós essa faceta do prêmio, o prêmio fornecedores. Ele vem crescendo, deverá crescer para o ano que vem. Do ano passado para este ano, a gente teve a evolução de ser acrescentada uma categoria, a categoria de revestimentos cerâmicos. Fora isso, a adesão é boa. O fornecedor não precisa se inscrever, ele é automaticamente votado. Os votantes, que são os membros do Sinduscom, é que têm aderido cada vez mais. Esse ano, a gente espera uma melhor e maior participação de toda a nossa área, de toda a nossa base. Quais são os critérios de toda a equipe que avaliam esses fornecedores? Não há uma avaliação no sentido técnico, ele é um prêmio de votação mesmo. Então, o usuário final, que somos nós, os construtores, dentro daquelas categorias das cédulas, faz a sua votação. Então, ao ler a cédula, eu tenho 16 alternativas e voto naquele que melhor me atende. Automaticamente ele está inscrito. É um voto democrático, é eleição mesmo. Maringá e região, quais os segmentos de fornecedores que se destacam? Nós temos 16 fornecedores ali este ano, com a entrada do pessoal de revestimento. O ano passado, todos os vencedores foram da nossa base Maringá. Muito embora a nossa base de sindicato envolva Cianorte, Paranavaí, Moaramba, etc. Mas os vencedores estavam localizados aqui, talvez porque aqui seja o maior centro consumidor. Então, foi proveitoso, foi interessante. Eu acredito que este ano possa aparecer algum fornecedor das outras cidades. Mas, parece-me que mesmo Maringá prevalecerá os fornecedores daqui. A Plaeng faturou aí os dois primeiros anos. Eu queria que você desse o recado aí, também para aqueles que querem participar do prêmio. E deixe aí a sua experiência com o prêmio Sindicom. Olha, o prêmio, ele é muito bacana a participação, porque de alguma forma nós estamos sendo auditados por pessoas qualificadas para isso. Então, o pessoal do Senai, do Sebrae, o próprio Celso, que é quem coordena toda essa parte de auditoria, eles são muito capacitados e isso acaba nos ajudando, nos dando até um feedback dos pontos que nós temos a melhorar. Então, nós participamos em 2010, participamos em 2011, nos dois anos nós tivemos o prazer de ser os ganhadores do prêmio, mas também a participação foi mais com o intuito de verificar o que poderia ser melhorado dentro da empresa, por isso que nós participamos. Eu acho que o ponto mais importante hoje nesse prêmio tem sido a parte de segurança no trabalho. porque hoje, querendo ou não, nós temos aí obras com 100, 150 pessoas trabalhando e a construção civil, apesar de, nas estatísticas, hoje a gente não ter mais aquele risco alto, tudo isso é em função de novas tecnologias e de novos desenvolvimentos na segurança do trabalho. Então, acho que o prêmio ajuda a agregar nisso, a desenvolver novas proteções, novos tipos de segurança dentro da obra. Acho que esse é o principal fator. E outro fator também que é bem marcante, que o pessoal tem falado bastante, é a questão da responsabilidade social e ambiental. O prêmio também tem alguns quesitos nesse setor e você consegue, através do prêmio, das notas, etc., ver se você está no caminho certo com a sua empresa ou não. O prêmio também tem alguns quesitos nesse setor. 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 Obrigado.